Música Olha, eu posso até me considerar, mas não acho que a Partido deva ter um candidato. Eu acho que é necessário, o campo é muito pequeno. Então, se nós somos tão pequenos como o campo, é importante que a gente marcha unificado. Para poder ter a possibilidade de entendimento com mais gente. Uma campanha presidencial não é feita por um grupeiro, e nem é conquistada por um partidinho, dois partidinhos. Uma campanha presidencial é uma obra de muita gente. Então, para que a gente alcance essa dimensão, é necessário que a gente tenha uma noção de unidade. E uma noção de que, embora a gente não concorde com tudo um com o outro, Embora existam divergências aqui e ali, é necessário que a gente tenha uma humildade o bastante para trabalhar juntos e tentar obter um resultado melhor para essa concepção que nós defendemos. Olha, eu não posso dizer que a minha relação é idêntica à relação do PD. Eu sou a oposição. Eu queria que o Lula fosse eleito. O PV não queria. Eu deixei o PV, entrei no PT para fazer a campanha do Lula. O Lula foi eleito. Mas o processo inicial do governo Lula me mostrou claramente que eles iam trair, não só as promessas de campanha, como iam trair aquela bandeira ética que era uma das causas pelas quais o povo votou nele. Então, na medida que essa traição começou a se consolidar, no campo do meio ambiente, coisas horrorosas como aprovação de transgênicos, clandestinos, importação de pneus usados, uma série de coisas que não tinham nada a ver com as promessas que fizeram sobre ecologia, eu me afastei, percebendo também que algumas coisas iriam acontecer que não tinham nada a ver com a promessa que fizeram de melhorar a ética na política. Porque o que aconteceu a partir daquele momento foi uma sucessão de descaminhos, passando pelo mensalão, uma série de coisas, que acabaram fazendo o povo pensar que a política é só essa mesma, só a mesma coisa e que não tem saída para nada. Olha, vamos ver o que a formação jornalística me ajudou. Eu acho que a primeira coisa que me ajudou a tomar consciência foi que uma vez instalada a ditadura militar, começou a haver também dificuldade de publicação de certas matérias. Então, isso era um empecilho muito grande da profissão. Era um esboço de censura que mais tarde se consolidou, em 13 de dezembro de 1968, com a I5. Aí a censura veio sem máscara. Eu acho que a sensação de que havia uma censura já era suficiente para te colocar contra a ditadura. Mas eu vinha da... eu fui líder estudantil antes de ser jornalista. Então, eu tinha já uma noção de política, gostava de combater, de discutir. Então, acabou sendo, para mim, natural continuarmos jornalismo, fazendo oposição. E no momento que isso não foi mais possível, fazer só a oposição e abandonar o jornalismo. Olha, elas sempre foram instituições em conflito, e sempre foram instituições que dependem muito de nada a outro. Dificilmente você poderia fazer política sem o jornalismo. Porque os fatos só se tornam políticos quando eles chegam à consciência das pessoas. E hoje, mais do que nunca, como é uma democracia de massa, hoje a política é mediada por muitos profissionais do jornalismo, que preparam a mensagem do político para o grande público. Então, eles estão cada vez mais misturados em termos de campanha, em termos de trabalho. Mas a imprensa, ela deve manter uma independência em relação à política. Ela deve ser uma instituição independente, vigilante, e que faz a crítica sem nenhum preconceito da política. Existem hoje algumas ideias, diante das quais eu até contesto. Uma delas é de exercer algum tipo de controle sobre a imprensa. Eu acho que a imprensa deve ser livre, as pessoas devem falar, publicar, têm a sua responsabilidade legal, mas devem falar, publicar o que quiserem. E isso só ajuda o Brasil. Como a oposição no Brasil encolheu e se amedrontou, a imprensa hoje tem sido também um instrumento quase que único de denúncia, de apresentação das coisas que não estão correndo bem no governo. Por isso que o governo quer controlar. Depois de controlar a oposição, que praticamente amarelou, eles estão querendo partir para cima da imprensa, que continua denunciando as coisas erradas que acontecem. Olha, significou muito que o jornal Binom, ele existia em Belo Horizonte e depois tinha uma filial em Juiz de Fora. E era um jornal muito bom porque ele era oposição a tudo. o governo federal, o governo estadual, a prefeita, ele era oposição a tudo. Mas era um jornal bem diagramado e já com uma série de elementos modernos, destaque para fotografias. E foi uma experiência muito boa começar no Binom. Eu já tinha uma noção de jornalismo, já tinha lido alguma coisa de jornalismo e estava preparado para começar a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, era um semanário. Aí você tinha mais tempo para preparar a matéria, mas ao mesmo tempo era mais exigido sobre o que você preparava. Então foi uma experiência muito importante na época, uma experiência que precedeu a nossa... Ela já era um movimento de jornalismo muito moderno em Minas, que foi desembocando em várias pertentes. Nós, por exemplo, alguns de nós, eu, inclusive, fomos para o Jornal do Brasil, no Rio, e um grupo maior, que existia aqui também, de jovens jornalistas, que atuavam com muita capacidade, foi para São Paulo e fez um jornal chamado o Jornal da Tarde. Tanto o Jornal do Brasil, no seu tempo, como o Jornal da Tarde, um pouco em seguida, eram as expressões, assim, da vanguarda do jornalismo brasileiro, e tinha uma presença muito grande desse núcleo mineiro. Olha, nós avançamos muito, nós temos... Quando voltamos do exílio, a democracia brasileira tinha uma imperfeição muito gritante, que era o fato de não podermos eleger diretamente o presidente da República. Então foi iniciado um movimento de grandes dimensões, nacional, pela eleição direta do presidente. Bom, com a eleição direta do presidente da República, já se avançou. Já se avançou bastante. Inclusive, o primeiro presidente eleito foi derrubado por impeachment, foi o Corvo. Nós avançamos, né, no ponto de vista de democracia, nós hoje temos... avançamos socialmente, mas a política brasileira perdeu um pouco o contato com o público, com a opinião pública, com as pessoas. Ela viveu, vive um processo de decadência que é muito prejudicial à democracia. Nós, por exemplo, temos hoje na presidência do Senado o Renan Cadeiros, o Henrique Alves é o presidente da Câmara dos Deputados. Quer dizer, houve um processo de decadência muito estimulado por esse próprio governo, que precisava desses bandidos para se desenvolver. Então, na verdade, os bandidos foram ficando cada vez mais importantes e hoje eles dominam o Congresso. Não só com presidência, mas dominam o Congresso bem amplamente. Eu vejo que essa luta foi bastante desenvolvida, que o respeito a alguns direitos essenciais foi concedido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que é a União Civil, e vejo que outras conquistas podem vir progressivamente. Eu acho que essa luta está madura no sentido de que ela, hoje, ela já consegue trazer às ruas milhares de pessoas. Hoje, a luta tem respeito aos direitos homossexuais. Ela traz mais gente do que qualquer chamado político-classe. E aí O que é isso?